Música Deixei o portão aberto, soltei o porco lá no chiquei O porco saiu pulsando, foi lá da roça do seu bebê Encorrei minha carroça, deixei cair no desfiladeiro Minha pedra de arola, eu tirei do topo e dei pro leiteiro Música Quebrei a minha bolinha, joguei os cacos lá no regalo Estranquei o carinheiro, soltei o trango e também o bar Meu cavalo machador, que quase de graça trouxe ao lado Minha plantação de carros pra condenar, morrer no mato O dinheiro do café, comprei roupa nova e paquei a venda E o restinho que sobrou, que gola no banco, gerando renda Escrevi pra minha mãe, espero que ela não se unenda Vou deixar tudo pra trás, vou seguir o rastro da minha prenda Música Por um cara da cidade, ela fez as malas e caiu no mundo Eu fiquei desatinado no esparraga, o que não tem como Mulher de um só marido, não fica mesmo sem o segundo Vou pegar ela de volta e dar uma surra no vagabundo Vou pra onde ela foi, não posso viver sem os seus carinhos Cansei de queimar a lata, lavar os trens e morrer sozinho Só sinto deixar meu rancho no pé da serra tão bonitinho Se ela não quiser voltar, vou fazer um estrago pelo caminho Música